Música Nosso Orocavano vai ganhando azulão Gente de tutano tricotando balão Artes de bailado sobre as linhas de tal Ritismo exaltado, precisão genial Com o albis celeste ecoando no ar Quanto tempo fizeste ensinando a ganhar Na emoção mais alta da corfia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Forçando cidade, glória da cidade E monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Ei, prova o esporte do labor Salve a chama sempre viva Que me inspira a minha liga De torcedor Salve a pandemia de time Nossa história mais um hino Meu imenso amor Nosso Orocavano vai ganhando azulão Gente de tutano tricotando balão Artes de bailado sobre as linhas de tal Ritismo exaltado, precisão genial Com o albis celeste ecoando no ar Quanto tempo fizeste ensinando a ganhar Na emoção mais alta da corfia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Forçando cidade, glória da cidade E monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Em prova o esporte do labor Salve a chama sempre viva Que me inspira a minha liga De torcedor Salve a família de time Nossa história mais um hino Meu imenso amor